Oi oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, estou começando aqui um vlog, não sei se eu vou chamar de vlog, se eu vou chamar de rotina, eu não sei, ainda tô pensando qual que vai ser o título desse vídeo, porque eu pensei em trazer vocês comigo, é o primeiro final de semana que eu vou fazer cílios, né, colocar extensão de cílios, eu preciso ir no shopping só pra comprar presente de dia dos pais, senão eu não iria, eu só realmente vou porque eu preciso, porque eu não comprei nada online amanhã, então eu realmente preciso ir, e também vou ficar com o Rô, a gente super se diverte aí durante o dia, e eu pensei, falei, ah, por que não gravar um vlog, né, levar vocês comigo, vamos ver se vocês gostam também, comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu adoro assistir dos outros, então eu falei, ah, vai que os meus 5 mil seguidores, que a gente atingiu 5 mil seguidores, gostem de ver vlog, então é isso, ainda tô pensando no título, não sei se eu gosto de chamar de vlog, que eu falo, mano, quem vai querer ver a minha rotina, o meu dia, né, fica uma dúvida muito estranha na cabeça, quem começa no YouTube, né, mas é isso, já fiquei falando aqui um minuto, eu tô passando aqui no mercado porque eu vou comprar 2kg de alimento, que na Pink Lash, que é o lugar que eu faço, se você doa 2kg de alimento ou 2 agasalhos, você ganha desconto, então estou aqui para comprar, porque eu já tinha feito uma limpa no meu armário, e eu já tinha doer um monte de coisa, então agora eu vim comprar o alimento mesmo, e é isso, vocês vão vir hoje comigo nessa, e eu ia falar de novo, vamos nessa! 2kg de alimentos comprados, olha, eles estão aqui comigo na sacola, eu cheguei muito mais cedo, o horário é às 9, eu tô aqui, já são 8h30, ainda são 8h30, então eu vou ficar aqui enrolando um pouco no carro, gosto de ficar respondendo comentários de vocês lá no YouTube, e é isso! Voltei, outra pessoa, né, os cílios, gente, é um negócio absurdo, assim, como ele abre o olhar, antes eu entrei aqui com uma cara de sono, e saí daqui, tipo, renovada, assim, eu só tô com olheira porque eu não dormi muito bem, mas isso acontece direto na minha vida, eu tenho um sono muito leve, então eu acabo tendo muita olheira, mas enfim, os cílios, ele abre muito o olhar, assim, eu adoro fazer, normalmente eu faço no final do ano, mas dessa vez eu quis fazer pra mostrar pra vocês também, deixar o vlog um pouquinho mais legal, eu gravei pra vocês lá dentro, deu pra ver os modelinhos e os formatos que você pode fazer, Então, eu fiz o modelo super, normalmente eu faço, é a primeira vez que eu fiz o super, antes eu fazia o glamour, que é um pouquinho menos cheio que esse, então dessa vez eu fiz o super no formato degradê, o formato eu fiz uma vez só no formato gatinho, mas eu gosto desse aqui porque ele vem mais cheio desde dentro até fora, eu adoro esse formatinho do degradê, as meninas sempre recomendam também, então fica assim, fica muito lindo, olha, se vocês verem de pertinho, é uma qualidade absurda, eu venho aqui na unidade do, eles tem, assim, unidades agora no Brasil inteiro, é a Pink Lash, eu já falei, minha memória de Dory me, não me permite lembrar, mas enfim, eu faço na Pink Lash com fio de olhos fechados, e eu venho aqui na unidade da Moca, eu faço com a Esther, ela é uma querida e tem uma mão de fada, assim, ela faz muito bem, eu sempre faço com ela, eu venho aqui, eu sempre faço com ela, não faço com outra pessoa, eu sempre ligo e falo, quero a Esther, me marcam melhorar com a Esther, não que as outras profissionais não sejam boas, mas é que eu faço com ela já faz agora mais de um ano, e é isso, agora eu vou lá pra casa do Rô e vou levando vocês comigo aí, não tem uma ordem muito do que a gente vai fazer. que que você quer? que você quer? aqui dá aí e não quer dizer boas? né né ó Transcrição e Legendas Pedro Negri Vim aqui mostrar pra vocês como que ficou a unha, eu fico quietinha lá porque eu acho que é muita invasão de privacidade ficar gravando no meio de todo mundo, então eu fico lá quietinha, mostrei pra vocês os esmaltes, esse daqui é o açúcar mascavo da Vult, esse daqui é o resultado. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, aqui dá pra ver melhor, ó, fica lindo, né? E eu passei uma mão só dele e fica assim, ai, deixa eu ver aqui que é melhor, e ele fica assim, fica bem bonito. E eu tô gostando de usar a unha nesse formato arredondado, né? Não sei qual que é o nome desse formato, mas enfim, gosto dela mais redondinha, às vezes eu deixo na quadradinha, às vezes eu deixo redondinha, depende muito. E já são seis horas da tarde, eu ainda não fui no shopping comprar o presente do meu pai, porque o Rô tá vindo do jogo do Corinthians, então o jogo começava às quatro, a gente tinha almoçado tarde, enfim, então a gente vai logo depois do jogo e ela é por vocês comigo, nessa minha aventura aí. Mas é super específico, eu vou lá pra comprar o presente do meu pai, tipo, não é pra ficar passeando nem nada do tipo, é realmente vou lá só porque eu preciso comprar o presente que eu não comprei antes, que eu acho que eu tinha falado pra vocês, né? Deixei pra última hora. E é isso. Posso pegar minha outra aqui? Minha outra. Hã? Só apagada ainda na casa. Sai daí, ó. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Tô com essa cara de sono, mas o que um cílios não faz, não é mesmo? Ele é muito bom. Você acorda com cara de sono, mas parece que você tá maquiada. Vou tomar um café da manhã e levar vocês comigo. Tchau. Não é look do dia, mas vou mostrar a minha roupicha pra vocês e a do meu namorado também. Eu tô usando aquela calça que eu comprei na C&A, essa é daquela coleção da Mindset, essa é a camiseta da Coca-Cola que muita gente pergunta, eu não comprei aqui, eu comprei fora, então não tem nem como indicar, mas tem várias marcas que fazem essa reprodução com a estampa da Coca. E é isso, nos pés eu tô sem chinelo porque a gente deixa tudo na porta, então quando eu pegar eu vou sair. Vem aqui, Rô, te mostrar seu look. Rodrigo está usando nos pés, vem aqui no espelho. Vamos mostrar no espelho, vem aqui. Nos pés ele está usando chinelo Nike, ele está usando bermuda que eu não sei de onde é. Essa daqui é da Cotumon, né? É. Ela é linda, ele gosta de usar esses modelos meio long, sabe? Olha que lindo que ele fica, um gato. E eu dei essa corrente aqui pra eles, que é da loft masculina, aí na frente ela é uma pedra e atrás ela é o tercinho. Cadê? Não, não puxa não. É, pode ser pra frente, vai. E aí pode usar tanto os dois como você pode usar um só. A gente tá bonito, né? Ele quis tocar pra vocês, pro pessoal do vlog. Outra? Tá, ele vai tocar outra. Aqui? Não. Você não vai cortar isso. Não vou cortar, vai ficar contínuo. Vlog é isso. Não. Vlog é isso. Vai, real time. Não, olha a outra. Chegamos aqui em casa já. Eu vou mostrar pra vocês agora recebidos barra compradas de uma loja que eu conheci aqui da zona norte. Elas entregaram com tanto carinho. Sério, uma fofura. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar a câmera assim vocês conseguem ver melhor. Veio fechado, bonitinho. Mas a minha irmã já abriu, né? Óbvio. Então veio com esse lacinho. Aí veio com uma cartinha super fofa, super atenciosa. E aí todos os itens que eu comprei estão aqui dentro. E veio essa prisilinha aqui, que eu nem pedi, mas acho que veio de brinde. Muito bonitinho. Tô mostrando os acessórios aqui que eu comprei. Vem ver você também. Essa tiarinha de pedra. Tá vindo pra ver? Por isso que eu coloquei no chão preto, pra ver melhor. Olha que linda. Eu vou provar todas. Essa daqui então é de pedrinha. Essa daqui é imitando um lenço. Aí tem esse brinquinho. Esse aqui é biju. Mas eu achei ele tão fofinho. Eles são tipo umas abelhinhas, ó. Tá bonitinho, amor? Uhum. São bem bonitinhas. Aí, de cabelo. Dois grampinhos pra conseguir prender o cabelo pra fazer maquiagem e até pra sair. Também esse de abelhinha, besouro, eu não sei. E esse de pérola. E aí esse daqui que eu queria muito. Que se chama... Acho que é scrunch, né? Que chama, não tenho certeza. Esse daqui eu achei uma graça. Que ele vem com essas perolinhas. Aí o lencinho aqui amarrado. E esse daqui também. Todos imitam lenço, né? Que eu sou meio oficial em lenço. Ó, provando aqui pra vocês verem. É que o meu cabelo, eu tava com ele preso, né? Então ele tá meio torto. Mas olha que lindo que fica. Essa daqui é aquela que imita o lencinho amarrado. Deixa eu colocar vocês aqui. Deixa eu ver se ficou. Então essa daqui é que imita o lencinho amarrado. Fica lindo. É que minha franja tá torta, né? Porque tava presa, então vai ficar assim pro lado. Mas ó, aí tem essa daqui. Que é a das pedrinhas. Super delicada. Linda também pra fazer maquiagem. E usar no dia a dia mesmo. Ainda mais que eu cortei franja. Aí fica no rosto toda hora. Então eu uso, eu tô usando mais tiara. Eu não vou provar os brinquinhos e esse... Esse grampinho de cabelo. Mas eu vou fazer foto e posto pra vocês. Coisa mais linda. E esse daqui, sinceramente, foi o que eu mais gostei. Ó, e ele fica mais compridinho, tá vendo? Ah, ficou muito lindo, ó. Tá bonito, né? Sim, né? Aí agora a gente vai almoçar, mas eu não vou gravar. Porque a gente fica com os meus pais na mesa, enfim. Então... E depois a gente vai na farmácia. E aí eu vou levar vocês comigo. Tem algumas coisinhas pra comprar. E eu quero gastar menos de 50 reais. Faz assim, ó. Dá um tchau. Só aparecendo. Siga meus bônus. Ai, aqui tem máscara. Não, 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 não. E aí E aí E aí Eu gosto de todas, você vai escolher o esmalte, independente da marca, pode escolher. Esse aqui brilhante, não é? Esse aqui brilhante. Eu não sei. É, é. Olha, o Dylos é bom também. Esse aqui você já tem igual. O Pau que é bom também? Todos Dylos, Risky, todos aqui são bons. Não tem uma marca que não seja boa. Então fica à vontade. Eu não vou falar nada. Depois fala o que eu demoro para escolher, né? Isso aqui é bonito. Qual que é bonito? Ah, mas ele é meio nude, é o que eu estou. Eu achei que você ia pegar uma cor diferente. Tá, então eu pegava cor diferente. Diferentona? É. Você olharia para minha mão e falaria, nossa, que você repararia quando eu chegasse? Então esse não. Então, pensa nisso. Se eu chegasse do salão, qual cor você olhar para minha unha e falar, nossa, que cor bonita. A cor de noite, assim. Assim, ó. De noite. Cara, esse aqui, né? Esse é 14. Tá louco. É que você foi para a Revlon, né? Outro nível. Essa cor é bonita. Pega aqui, ó. Não, mas esse daí tem altas mais baratas. Assim, ó. Ó, igualzinho. Igualzinho. Opa. Tudo igual que você mostrou. Vai, qual dos dois? Esse é o vermelho mais comum, né? Esse é o meu vermelho. Esse é o vermelho mais comum. Sim, é o mais comum. Não, mas eu ainda... Meu Deus. Qual que você gostou? Esses dois. Esses dois? Tá, agora eu escolhi um, né? Aí eu vou. Vai o roxinho? Gostei. Gostei dessa cor que a gente tinha pegado? Não sei. Essa eu gostei. Vem cá, pra você aparecer. Falar que a gente tá de pijaminha? Vem cá. A gente vai vir. Estamos de pijaminha já. A gente vai fazer agora um... Um miojo de janta. Então, eu vou aproveitar esse momento pra mostrar pra vocês, sem cair, as comprinhas que eu fiz na farmácia. Um monte de barulho. Please. Eu vou mostrar aqui, por gentileza. Tá. Vamos lá. Troquei de lugar aqui. Acho que a iluminação melhorou um pouquinho. Vamos ao que eu comprei na farmácia. Porque já são 9 horas da noite. Acabei não gravando mais nada, porque a gente ficou vendo série até agora. Que a gente tá assistindo pela segunda vez a mansão da residência Rio. Então, é isso. Então, eu vou mostrar agora as comprinhas. Eu comprei esse batom nude da Dylos. Ele é um batom... Eu acho que ele é mate, né? Porque ele é bastãozinho assim. Nossa, que cheiro bom. Vou jogar aí pra vocês cheirarem. Ó, ele é um tom meio marronzinho. E ele tem um cheirinho de chocolate. Mô, cheira. Muito bom. Comprei também. Quer dizer, o Rô comprou. Como vocês puderam ver aí no vídeo, né? Chocolate. Cuidado. O Rô escolheu pra mim esse esmalte, que eu vou passar agora na semana que vem. Que ontem mesmo eu pintei a unha, né? E eu gosto muito da Vult. Que cheirinho bom, né? Esse também gostou. Ah, é. Então... Eu amei essa cor. Eu vou passar lá nesse final de semana. Aí eu comprei também... Enfim, esse aqui é a extra base. O extra brilho que eu gosto de usar. Só que... A única coisa é que no branco eu não gosto de usar ele, porque fica meio roxinho. Não tira aquela cor de branco, branco, sabe? Eu gosto de branco parede na unha mesmo. E eu falei que eu queria... No meu outro vídeo de comprinhas da farmácia, que eu vou deixar ele linkado aqui em cima, eu falei que eu queria comprar uma vitamina C pra passar no rosto. Aí eu comprei essa da Needs, que ela é vitamina... É hidratante facial e vitamina C. Revitaliza, nutre e hidrata. E ela foi tipo... Eu achei ótimo o preço. Foi tipo vinte reais. Vinte e seis reais. Normalmente é super caro, né? Mas enfim, vamos testar pra ver como é que é, né? Porque não adianta ser barato e pipocar a cara inteira. Então eu vou testar. E aí eu falo pra vocês no próximo vídeo de skincare, talvez. Porque eu tô testando vários produtos aí pra pele. Tenham gostado bastante. Outra coisa que eu comprei, que eu ia fazer agora, mas acabei não fazendo, é essa máscara de... Eu não entendi porque tá escrito em espanhol. É uma máscara preta. É isso que eu sei. Ah, de carvão. Máscara preta de carvão. Efeito detox. Matificante. Purifica, hidrata e dá um efeito mate à la piel. Se abriu? Obrigada, gente. Agora eu saí da máscara, né? Voltei pro... Pra vitamina C. Será que tem cheiro? Hum, tá fechado ainda. Enfim, é assim. Eu gosto quando ele é bisnaguinha, que você põe no dedo ao invés de ter que enfiar a mão no creme. Mas eu acho que todos os... Todas as vitaminas C são assim bisnaguinha, né? Porque não pode ser um pote aberto. Você quer essa caixa pra você? Olha quem tá aqui. Ui! Enfim. Eu vou fazer agora um miojinho currou, mas se eu não aparecer mais por aqui... Já finalizo o vídeo, você acha? Ou finalizo depois? Finalizo depois. Vou mostrar um pouquinho da série que a gente tá assistindo. Eu acho que não tá bom ainda, né? Não. Pega aí. Aí a gente põe o quê? A gente põe o ingrediente X. Eu acho que tá bom aqui. Põe o dedo. Eu vou testar o temperatur. Não, eu tô brincando. Onde quer participar, filha? Onde quer participar? Onde quer participar? Não quer participar. A minha mãe é... Vou te pegar agora. É uma rocha. É uma rocha. É uma rocha. Felipe fez questão de mostrar o que? A pimenta. A pimenta. No miojo e o requijão. Eu sou a pimenta. Eu sou a pimenta. E você é a pimenta. E você é o que? Você é o que? Você é o que? Eu sou o que você quer. E eu sou o que você quer. Eu sinto que eu quase ouvi o som. E como vocês puderam ver. Eu e o Rô. A gente ficou assistindo série agora. A gente jantou miojinho. A gente veio terminar a nossa série. Que na verdade a gente está assistindo pela segunda vez. E é isso. Acho que agora a gente vai assistir o último episódio. Já são que horas, amor? 10h36. 10h36. Então tá muito tarde. E é isso. Eu prefiro finalizar por aqui. Que daqui pra frente a gente só vai cair no sono mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Sugestões. Enfim. E realmente o like pra mim é um termômetro do tipo de conteúdo que vocês gostam de ver aqui. Sabe? Então se vocês gostaram de verdade. Clica no gostei. Tá bom? E quem não é inscrito se inscreve no canal. E dá tchau, amor. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.